A gente toda hora fala de como estudar para Medicina, mas nunca entra em detalhes em como estudar para outros cursos, porque mudam várias coisas. Então, quando você estuda para um curso como Odonto, Direito, Engenharia, Psicologia, Relações Internacionais, Nutrição, Administração, Enfermagem, Serviço Social e por aí vai, você precisa estudar de uma forma diferente. Então, esse é o tema do vídeo de hoje, já aproveita para curtir o vídeo. Me conta aí embaixo, para qual curso você está estudando? Então, normalmente, quando você pensa em estudos, você pensa naquela escala Medicina. Então, nesse eixo Y, você tem a intensidade do estudo e no X, o curso, vamos supor assim. E aí, o máximo que precisa da maior intensidade, você acha que é Medicina. E os outros estão no resto da curva aqui, em vários lugares. Então, assim, um segundo lugar, pensando no vestibular da FUVEST e analisando as notas de corte, seriam, por exemplo, o segundo lugar, Engenharia Aeronáutica com 71 de nota de corte. Então, seria esse, aí depois Relações Internacionais, Psicologia, aí depois Audiovisual, Ciências Biométricas, Engenharias. Aí, você vai preenchendo essa curva de acordo com o curso, e você acha que é assim mesmo. Então, você tem que diminuir a intensidade, porque aquela pessoa que estuda para Medicina é aquela pessoa meio doida que estuda o dia inteiro, não perde uma aula, faz tudo, e você acha que, não, eu tenho que viver, eu tenho que curtir minha vida, estudar menos, eu não preciso ser tão neurótica como o pessoal de Medicina, e aí, não, tá, então eu vou estudar menos. Aí, você pensa que isso está ok. E aí, que entra a parte legal. Então, o primeiro ponto desse vídeo aqui, para garantir a sua aprovação, é legal, sim, estudar com a mesma intensidade de quem faz Medicina. Mas, o segundo ponto que é o melhor, que é que você não precisa estudar igual, você pode montar uma estratégia diferente, e essa vai ser a ideia. Então, como que a gente vai montar uma estratégia diferente para um curso que você não precisa gabaritar? Então, por exemplo, para Medicina, vamos pegar Medicina na USP, em que você tem uma nota de corte que varia entre 78 e 83. Nessa nota, é impossível você excluir uma matéria. Não tem como você falar, não, eu não vou estudar Química e eu vou passar Medicina. Não, não tem como. Já nos outros cursos, então, quando você pega esses com nota de corte 67, 64, 58, e, claro, que você não quer entrar com a nota de corte, você quer acertar um pouco a mais, mas, mesmo supondo que você acerta 70, 65, assim, alguns pontos a mais que a sua nota de corte, isso jamais quer dizer que você tem que acertar tudo. Então, você pode errar ali 20 questões, 15 questões. Então, a estratégia vai ser com um alvo diferente, não vai ser com o alvo de gabaritar a prova. Vai ser, por exemplo, gabaritar várias matérias, mas não todas. Muda um pouco justamente para a gente ter um retorno maior no seu estudo. Então, a estratégia vai ter duas partes. A primeira parte vai ser o que dá o maior retorno. Então, quando você pensa no seu estudo, quais são as matérias que, se você estudar mais, você vai aumentar muito o seu número de acertos? Então, por exemplo, português. Digamos que se você acerta metade e se você colocar uma hora por dia, em poucas semanas você vai acertar 70%, 80% da prova. Então, você vai ter um retorno muito maior para algumas horas de estudo. Essa é a ideia. Então, a gente precisa, nessa primeira parte da estratégia, maximizar essas matérias que você consegue aumentar o seu desempenho, assim, drasticamente. Então, quais são essas matérias para você? Porque muitas vezes a gente foca em matérias que a evolução vai ser lenta, vai ser demorada, vai demorar anos às vezes, ou assim, meses. Enquanto que as matérias que, se você focar um pouco mais, você consegue gabaritar em um mês, em dois meses, assim, não necessariamente gabaritar, mas consegue ir muito bem com poucos meses de estudo. Então, essa é a ideia do retorno. Em inglês é o ROI, que é o Retorno sobre Investimento. Então, onde você pode alocar o seu investimento para ter o maior retorno? E essa ideia, em quais matérias você pode alocar o seu tempo de estudos para ter o maior número de acertos? Então, esse é o primeiro dever de casa. Quais são essas matérias para você? Me conta aí embaixo. E é bem legal escrever isso, porque assim, você vai lembrar depois, você vai fixar isso que a gente conversou. Então, escreve aí embaixo. Quais são essas matérias mais fáceis para você? Essas matérias mais fáceis de gabaritar? Então, coloca mais fáceis, dois pontos, e quais são? Para você. E é legal até para você ver quais são as dos colegas e interagir aí nos comentários. E aí, a segunda parte da estratégia vai ser a exclusão. Então, quais são as matérias que, assim, mesmo que você estude, 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 é muito difícil passar a acertar mais uma questão, mais duas questões, mais três questões. Então, coloca até uma ordem de mais difícil. Então, qual é a mais difícil, a top, que é muito impossível você sair de, por exemplo, três para cinco questões, para sete questões. Então, qual é essa matéria? E, provavelmente, essa matéria, um, vai ser aquela que você pode deixar de lado, principalmente se for um vestibular. Então, assim, não vale ser matemática para o Enem, porque matemática é a matéria mais importante. Mas pode ser uma outra, como física. Então, física no vestibular, de repente, ou física no Enem. Então, analisa para o seu vestibular, para a sua dificuldade. Então, por exemplo, o que eu sempre converso, então, quando vem alguém lá no Sniper, na live, que vai fazer psicologia. E aí, o aluno me conta como é, como estão nos estudos, e que ele passa muito tempo estudando física, química, não vê o resultado, e ao mesmo tempo tinha que estudar as humanas, ao mesmo tempo tinha que melhorar a biologia. E qual que é uma estratégia que a gente monta, muitas vezes? É pensar assim, vamos deixar física para um segundo momento, enquanto você foca nas outras, começa a acertar mais nessas outras, e assim, aumenta drasticamente a sua nota na primeira fase. E depois que isso estiver acontecendo, você volta para a física. Ou então, você só estuda alguns assuntos de física para garantir, então, por exemplo, para a FUVEST calorimetria, alguma coisa de óptica, ou então de ondulatória, alguns assuntos assim, mais fáceis, mais tranquilos de física, e você foca nas outras matérias. Então, é toda a ideia das duas coisas que a gente falou, o ROI, que é o maior retorno sobre horas de estudo, ou seja, as matérias mais fáceis para você, e excluir as mais difíceis, ou pelo menos deixar para depois. Então, ou seja, nessa questão de excluir, a gente pode excluir tanto uma matéria, quanto alguns assuntos. Então, por exemplo, pode ser alguns assuntos de física, cinemática, dinâmica, deixa para depois, ou excluir a matéria inteira física e continuar com o resto até conseguir acertar. E aí você pensa, nossa, mas como assim eu vou excluir uma matéria? Você está doida? Como que dá certo? Então, você não precisa ter um mínimo de acerto em nenhuma matéria, concorda? E o seu objetivo é acertar o máximo possível. Às vezes, você pode estudar um ano inteiro, muito, se dedicar muito para aumentar duas questões em física, três questões em física, e nesse mesmo tempo, você pode estudar as outras matérias e quase gabaritar. E assim, claro que esse é um exemplo para a física, pode ser que a sua matéria difícil seja outra, seja uma de humanas, ou seja a biologia, ou seja português, então adapta para você. Mas a ideia é você sempre pensar essas duas coisas para montar essa estratégia. Quais são as que mais aumentam sua nota, e quais são as que mais você estuda, 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 quebra a cabeça, se mata de estudar, e a sua nota não aumenta quase nada, que são essas para colocar para depois. E quando eu falo assim, excluir, ou assim, não estudar, não quer dizer que você nunca vai estudar, é só que você não vai estudar agora. Então, você vai primeiro focar e aumentar a sua nota, e depois você volta nelas. Que é assim, completamente diferente do que falam, completamente diferente de cursinho, em que você tem que fazer tudo, seguir o cronograma, fazer igual todo mundo, e lá no fim do ano, quando der tempo, você faz provas antigas, você se prepara para a prova. Não, a gente já tem que começar com o objetivo em mente. Que é, com o conhecimento que você consegue esse ano, você já consegue passar. Porque também, a gente nunca vai chegar no momento, assim, de estar 100% preparado. De você pensar, nossa, olha como eu estou preparada. Ai, esse ano eu passo. Isso é raríssimo, isso não acontece. E na prática, o que acontece é que você passa, mesmo não estando 100%, mesmo tendo lacunas, mesmo com assuntos que você nunca viu. Então, eu, por exemplo, quando eu fui fazer ITA, eu via questões de combinatório, e eu, nossa, isso aqui é muito difícil para mim. Era absurdo. Eu entendi, assim, as primeiras questões, mas quando começava a ficar um pouco mais complicado, eu já viajava tanto. E aí, eu decidi, eu vou focar no resto, e eu vou gabaritar o resto. E lá na frente, depois que eu estiver gabaritando o resto, aí eu volto para a combinatória. Minha sorte que nunca precisou, eu já passei certinho com o resto, mas é uma ideia. Então, às vezes, é legal deixar alguns assuntos para depois, enquanto você gabarita, você acerta tudo o que já passou. Claro que não é assim, né? Nunca vai, a gente nunca vai gabaritar, mas tem que ter essa intenção de acertar tudo o que você já estudou. E ao acertar o que você já estudou, você, nossa, garante uma nota boa para você lá na prova. E como eu falei antes, essa análise toda foi baseada nas conversas com os alunos. E aí, eu vou mostrar um desempenho, e a gente conversa sobre isso. Então, por exemplo, o aluno estava acertando seis em história, seis em biologia, sete em geografia, e uma em física. E aí, a gente estava montando estratégia, o que a gente ia fazer, e qual que você acha que seria uma ideia? Uma em física. Será que ele deveria só estudar física para chegar em física no nível das outras? Então, enfatizar muito física, ou focar em melhorar nessas outras, que ele já tem mais facilidade. Deixar a física para um segundo momento, ou assim, só estudar assuntos mais fáceis de física por enquanto, e depois ele vai nos mais complicados. Então, essa é a ideia. a gente tem que montar uma estratégia específica. E uma ideia para você fazer isso, veja as suas provas antigas, veja o que você mais errou, onde você pode aumentar com mais facilidade a sua nota. Então, vai ser muito provável que você pegue uma prova e você veja assim, nossa, errei cinco em português aqui no vestibular, ou três de história, sendo que eu sabia, eu fiquei em dúvida entre duas, mas não deveria ter errado, ou seja, falta treino. E aí você vê tantas coisinhas assim, e você pensa, nossa, eu tenho que focar nessas aqui. Se eu focar nessas, eu vou aumentar mais a minha nota e deixar essas outras para depois, outras matérias para depois. Então, essa é a ideia de montar a sua estratégia, mas eu tenho duas exceções. Então, a primeira exceção são matérias que caem na sua segunda fase. Então, por exemplo, se você vai fazer economia e matemática é difícil para você, mas cai na sua segunda fase, não tem jeito, você tem que estudar essa matéria. A mesma coisa é para direito, então direito na FUVEST cai, matemática na segunda fase. Então, analisa o que cai para você na segunda fase e não pode excluir essa matéria da segunda fase, certo? Ela precisa ser estudada. Aí, se física não cair na sua segunda fase, você exclui física. Então, só essa questão de observar a sua segunda fase, se for um vestibular, claro. E a segunda questão é que eu não quero que você exclua matéria se você está no ensino médio. Então, se você está no primeiro ano, no segundo ano e está vendo esse vídeo, não exclua matérias ainda, continue estudando, continue seguindo a sua escola, dê o seu máximo para aprender o máximo possível. E assim, como eu falei em outros vídeos sobre como estudar no segundo ano, terceiro ano, foque em fazer questões de provas, em já chegar no nível da prova, nos assuntos que você está estudando. Então, é melhor do que montar estratégia de exclusão no ensino médio e além de que você se dá mal nas provas também. Então, só foca no que você está vendo na escola. E aí, eu falei no começo que a gente ia conversar sobre faculdades boas, então eu acho que quando você quer um outro curso que não é medicina e talvez até medicina, vale muito a pena você ir atrás de uma faculdade boa. Por quê? Você vai ter outra experiência na hora do curso, então você vai aprender mais coisas, você vai ter mais oportunidades e você vai ter em geral uma formação melhor. Claro que isso não é regra geral, você pode ir para uma faculdade não tão boa e também ter uma ótima formação, mas em geral ter mais oportunidades e mais opções de estágio, de formação mesmo vão te ajudar tanto na faculdade quanto lá na frente na sua profissão. E outra coisa interessante em uma faculdade boa são os seus colegas, então o nível da turma é maior. Então quando você pensa no que você vai aprender com os seus colegas ou onde os seus colegas vão trabalhar e com quem você vai conversar com, assim, quais dicas eles vão te dar, costuma ser melhor você fazer uma faculdade boa porque você tem mais acesso a esse tipo de informação, a essas pessoas. Então, e eu sei que isso não parece tão relevante, mas quando eu penso no ITA, talvez seja a coisa mais importante. Então as pessoas que você tem acesso, os, assim, cases de sucesso, pessoas que fizeram isso ou aquilo, que você se inspira, que você vê, nossa, olha, fulano fez aquilo, isso é muito legal, isso é possível porque você vê que não tem tanta diferença e isso abre a cabeça, sabe? Eu acho que isso é bem bacana. Então, por exemplo, o pessoal da USP, da Unicamp, algum colega seu que abre uma empresa de alguma coisa ou faz uma iniciação em alguma coisa interessante e aí você vê, se interessa e pode seguir um caminho parecido. Então, ou abrir uma empresa com seus colegas, então pode acontecer muita coisa legal. E é basicamente isso, então, para a gente resumir quais são as duas partes de você montar a sua estratégia. A primeira parte é ver o que vai dar o maior retorno. Então, assim, entre aspas, são as matérias mais fáceis. As matérias que você consegue aumentar mais a sua nota no menor espaço de tempo. Então, no tempo mais curto você consegue sair, por exemplo, de seis questões para dez, para onze questões de acerto em cada matéria. E a segunda coisa é excluir. Então, excluir ou matérias ou assuntos e excluir não necessariamente significa que você nunca vai ver, pode ser que você não veja agora, mas daqui a quatro meses, cinco meses você estude. Então, é uma estratégia para otimizar a sua pontuação final, para te dar mais acertos no total, não necessariamente acertos homogêneos. E isso, lembrando que não vale excluir matérias que caem na sua segunda fase. E aí, por hoje é isso. E se você quiser conversar com a gente, comigo ou com a nossa equipe do Sniper de Questões sobre a sua estratégia, então, quais matérias excluir, quais matérias enfatizar, você pode entrar lá no Sniper e escolher o plano com lives, que você fala direto comigo ou direto com a equipe. Ou também, no plano normal, você pode digitar, então, você coloca lá, ah, esse aqui foi o meu desempenho em três provas, e agora o que eu faço, quais eu deixo para estudar depois. e a gente conversa. Então, por hoje é isso. Muito obrigada por assistir até aqui. E eu vou te pedir um favor, se você puder compartilhar com algum amigo ou amiga que vai fazer um vestibular, nossa, vai ser tudo de bom. E o que faz mais o canal crescer é compartilhamento, é o seu comentário aí embaixo, o seu like também. Então, muito obrigada por assistir até aqui, continuando atrás dos seus sonhos. o mundo precisa da habilidade que só você tem. E até o próximo vídeo. Tchau!